Trindade, Terra do Céu Um amigo fala muito de você Diz que se chama Trindade A noite um ar prateado E o dia um sol de saudade Apenas uma ponta de terra Descendo a montanha pra um bar Vem junto um filete d'água Beijando a praia, sepire um sonhar Ali em frente a praia do rancho Que maravilha que é Praia do meio, praia grande Para os olhos um colírio é Caixa da sua pedra que engole À frente a pedra do índio Trindade a musa que inspira É um paraíso escondido Ah, conhecida como a terra do céu Nasceu, cresceu junto aos índios Em sonho e desejo escondidos Ah, conhecida como a terra do céu Nasceu, cresceu junto aos índios Em sonho e desejo escondidos Apenas uma ponta de terra Descendo a montanha pra um mar Vem junto um filete d'água Beijando a praia, sepire um sonhar Ali em frente a praia do rancho Que maravilha que é Praia do meio, praia grande Para os olhos um colírio é Caixa da sua pedra que engole À frente a pedra do índio Trindade a musa que inspira É um paraíso escondido Ah, conhecida como a terra do céu Nasceu, cresceu junto aos índios Em sonho e desejo escondidos Ah, conhecida como a terra do céu Nasceu, cresceu junto aos índios Em sonho e desejo escondidos Trindade, terra do céu É Júlia! É Júlia!